A votação para a direção da Escola de Comunicação da UFRJ foi encerrada esta quarta-feira e a escola tem uma nova diretora eleita. A professora e pesquisadora Suzy dos Santos e como vice-diretora Marta Pinheiro. A Chapa 1, de Suzy, atingiu 89,58% dos votos válidos, enquanto Joaquim Welley, da Chapa 2, alcançou 8,58% dos votos. Ao todo, votaram 608 pessoas, entre estudantes, professores e técnicos. Suzy é líder do grupo de pesquisa em economia e política da informação e da comunicação da UFRJ. Na ECO, além de professora da graduação e pós-graduação, foi vice-diretora entre 2018 e 2019. Parabéns a Suzy e Marta, que ficarão à frente da gestão nos próximos quatro anos. Eu sou Ana Clara Galante, da Escola de Comunicação, para o TJUFRJ.